Deixa eu colocar o próximo aqui, que é o Danilo Góes. Um motor de plástico. Esse vídeo que mandou pra mim foi amigo meu, Tô Chico, o conhecido meu. Ele foi na Honda e fez a simulação com entrada e sem entrada da CG e da FAN 2023. Tá um absurdo. Você tá doido. A parcela tá no preço de uma moto grande. Gente, que loucura. Danilo, seu lindo, um beijo. Deixa eu colocar aqui pra gente analisar. Um beijo lindão. E um beijo pro amigo do Danilo que forneceu esse orçamento aqui. Vamos ver. Titan 160, modelo 2023. A gente não sabe qual é a cidade, mas pouco importa. É Brasil, então tá valendo. Titan 160, modelo 2023. Valor 18.890. Entrada, mas 36 vezes de entrada de 5 mil. Aí aqui do lado tem. Entrada de 5 mil. 36 vezes de 654. Bora fazer uma conta de padaria? Bora. Entrada de 5 mil. Mais 36 vezes de 654. Ó. Mais 5 mil. Olha quanto é que ele vai pagar. 28.544. 28.544 numa moto de 160 cilindradas em 36 vezes. 28.544. De 18.890 à vista pra 28.544. E tem brasileiro que acha que tá bom, viu? Tem brasileiro que... Ah, tô pagando mais 10 mil. Tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. 10 mil? É nada. Vamos ver em 48 vezes? Entrada de 5 mil. Mais 48 vezes de 563. Olha quanto é que fica. 48 vezes de 563. 32.024. Entrada de 5 mil. 48 vezes de 563. 32.024 reais numa moto de 160 cilindradas em 48 vezes. Agora, zero de entrada. Entrada zero. Aqui, ó. Zero de entrada. Ou seja, pacto com uma mochila de criança. Você vai fazer... Vai botar a gotinha de sangue lá no contrato pra você vender sua alma pro capiroto. Pro mochila de criança satangôs. Zero de entrada e 36 vezes de 873,65 reais. 36 vezes de 0 de entrada. 31.451. 36 vezes de 873,65 reais. 31.451. E tenho certeza que vai ter gente dizendo Ah, tá barato. Tá bom. Tá bom. Zero de entrada? Ah, tá bom. Eu pago isso trabalhando. Meu Deus. E a moto custa 18.890, viu? Mas, você pode fazer ainda melhor. Ou não. 48 vezes de 752. E 50. 36.120 reais. Tá barato. De 18.890, zero de entrada. Ou seja, assinou pacto com o demônio, capiroto, satangôs, mochila de criança. Depois de 48 prestações, você vai pagar 36.120 reais. 36.120 reais. E aí, eu vou dizer pra você, você que tá me assistindo. Daqui a 48 vezes, sua moto vai valer quanto? Por mais que eu diga, não se importe com o valor. Use. Mas não vale a pena. Essa moto, ela já não vale mais nada depois que você... Já vai tá valendo muito menos. Fora que... Vamos pensar no seguinte. Quando você compra uma moto dessa, o cabra, ele vai pagar uma prestação zero de entrada de 873,65. Ou 48 vezes de 752. E a pessoa que vai pagar, ela tem que pensar que ela tem que botar gasolina. Fazer manutenção preventiva. Porque tem o valor da garantia, né? Da manutenção e garantia. Mesmo que ele queira sair da garantia, ele vai ter que fazer manutenção. Porque não existe almoço grátis. A moto tem que trocar óleo. Tem que trocar pneu. Tem que fazer manutenção. Onde é que o peão vai tirar o dinheiro disso aí, velho? É quase... Gente, 873,65. Zero de entrada. Ou 48 vezes de 752. Isso porque eu tô falando da Titan. A FAM tá aqui embaixo. Entrada de 5 mil na FAM. 5 mil. E 36 vezes de 597 reais. 597 reais. Mais 5 mil. 26.492 em 36 vezes. Entrada de 5 mil. Numa FAM 160 que à vista custa 17.590. Agora vamos ver em 48 vezes. 48 vezes de 516. Mais 5 mil. 29.768. Dando entrada de 5 mil e 48 vezes. Uma FAM 160 de 17.590. Eu tenho certeza que vai ter trouxa dizendo. Tá barato. Vale a pena. Tô pagando pouco. Juros baixos. Ah, vale a pena. Vamos de zero de entrada? Pacto com o demônio. Satan Gois. Que ele gosta. 48 vezes de 703 reais. Vai ter gente que vai tá sorrindo de lado a lado. Vou agora na concessionária. Vou comprar agora. Tá barato. 33.744. Pelo menos eu não vou andar de buzu. Tá aí, ó. Pra que andar de ônibus? FAM 160. 17.590. Você vai pagar isso aqui em 48 vezes. Sem entrada. Aí. 33.744. Eu sei que eu devo estar fazendo uma propaganda massa para os concessionários Honda. Mas na realidade, eu tô mostrando o quanto você pode ser um trouxa comprando a moto assim. Pagando juros abusivos desse. Ou em 36 vezes de 816. 36 vezes. Pra uma moto de 17.590. Você vai pagar isso aqui em 36 vezes. 29.376. Tá aí, ó. Eu tenho certeza que também vai ter gente falando. Ah, tô dando zero de entrada. Eu vou trabalhar. Trabalhando eu pago isso. Só que o que o brasileiro ele não pensa. É quanto é que ele vai gastar de combustível. De seguro. De manutenção. Eu acho que os caras quando eles veem esse valor. Porque o brasileiro ele só vê o valor da prestação, né. Dá. Dá. E você acha que um cara que vai trabalhar com entrega. Você acha que quantas horas ele vai ter que trabalhar pra pagar isso aí, gente? Quanto de desgaste ele vai ter que fazer? Vai ter que ter. E quanto ele vai em quilômetros ele vai ter que rodar? É porque não faz o cálculo. O cara não pensa. Quantos quilômetros ele vai ter que fazer pra poder bater essa meta aqui? E ainda se sustentar. E ainda sustentar a moto. Porque a moto ela desgasta. Tem o desgaste de manutenção. Tem que trocar óleo. Tem que trocar pneu. Mesmo que você que tá me assistindo aí quer trabalhar na moto. Você tem que ver quanto é que você vai gastar rodando pra chegar nessa meta. De pagar a moto no mês. Quanto você vai consumir dessa moto? Porque o que você vai consumir você tem que gastar em manutenção. Você vai gastar em combustível? Vai gastar em pneu? Tem que ter seguro. Ah, não tem seguro. Seguro é Deus. Tá certo. Tá bom. Mas lembre-se que você já fez o pacto com o demônio aqui. Zero de entrada é a mochila de criança. Então, tá aí. É bem a realidade hoje do brasileiro, tá? Valeu, Danilo. Valeu pela... Obrigado aí o coleguinha que compartilhou esse vídeo aqui, esse frame. E isso é uma pena. O brasileiro hoje, ele não tem noção. Ele não sabe o que é juros compostos. Ele não tem noção de educação financeira. Ele aceita pagar 10 mil, 12 mil reais de juros. Ele acha barato. Ele acha que vale a pena. Mas se o brasileiro realmente tivesse noção do quanto ele tá pagando, e esse dinheiro ele podia tá aplicando e convertendo pra virar dinheiro pra ele, o dinheiro trabalhando pra ele, ele ia entender o quanto ele tá sendo trouxa. E ele se recusaria a pagar. Mas esse é o resultado de um país com pessoas que não tem educação financeira. Com pessoas que não sabem que o dinheiro... Um valor desse, rendendo na aplicação, é o dinheiro que ele paga da luz, do aluguel, do cartão de crédito. É uma pena. O brasileiro ainda não tem educação financeira. E incrível é que teve uma deputada do sul do país que disse que era desnecessário ter educação financeira básica nas escolas. É porque provavelmente essa senhora, ela quer que o futuro do país, né, os jovens, se tornem adultos que continuem sendo ignorantes, que não tenham noção do que que é juros composto, do que que é... Se os juros realmente é aquele valor ali, se ele pode aplicar o dinheiro e transformar aquilo em dinheiro pra ele, ou pra ela, e converter isso em educação, em uma renda básica melhor. Esse é o nosso país. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.